Boa noite, meus amigos, boa noite, mas rapaz, mas hoje eu tô da vida no tempo, hoje eu tô injuro, hoje eu tô injuriada com certas qualidades, rapaz, mas rapaz, vocês não sabem, rapaz, mas eu tô cansada, rapaz, desde quatro horas pra cá que eu lavo esse cabelo, rapaz, já lavei esse cabelo, não sei quantas vezes, o fedor de ovo não sai, é um fedor da misenga, rapaz, de ovo no meu cabelo, aí por final das contas, comprei um pote de creme de hidratação, gastei a metade do pote de hidratação no cabelo, rapaz, gastei meio brito de shampoo, meio brito de condicionador, rapaz, mas rapaz, mas quanto mais eu lavava, mais o fedor subia, quanto mais eu enfregava, mais o fedor subia, é aquele, é aquele que tem merda, quanto mais mexe, mais fede, não é verdade? Mesmo assim, quanto mais eu lavava, mais o fedor de ovo subia, eu digo, mas será possível que esse filho de uma mãe não vai sair esse fedor de tabiato daqui da minha cabeça, não, rapaz, foi que eu lasquei creme, lasquei creme, botei, deixei apurar uns 20 minutos no cabelo, fiquei, coarando, fiquei igual um coarador, coarando o cabelo, para poder se sair aquele barco de ovo da minha cabeça, pai, 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 está me devendo, três contas, três não, umas trezentas contas, mas essa de hoje ficou na história, e o ovo parece que estava meio fedorento, por espírito que não me engano, o ovo estava fedido, rapaz, estava, o ovo estava fedido, parecia que tinha pinto dentro, rapaz, do ovo, tu é doido, rapaz, mas menino, mas eu lasquei, lasquei de shampoo, lasquei de conservador, lasquei de hidratação, aí para o final das contas, aí fui, aí pronto, e agora ou fica bom, ou fica ruim, ou fica cheiroso, ou fica fedendo, um dos dois, mas não vou mais estar lavando, não, que eu não vou estar gastando minhas coisas, não, que rapaz, que não tem dinheiro, não, rapaz, para estar gastando produto, para estar, não, dinheiro está mais difícil, que é pé de cobre, rapaz, você está doida, não gasta, gasta, dá virriga desse, rapaz, vai, rapaz, junto com esses outros, rapaz, que fica botando na cara a miola, na cabeça dele, vai, vai, ganhou na cabeça de Fran, vai, lasca-lhe ovo na cabeça, lasca-lhe ovo na cabeça da mãe Pantena, rapaz, na minha mesmo não, seus abençoados, seus, filhos de uma mãe, quando eu pegar você, rapaz, vocês vão levar, rapaz, vou arrumar, sabe o que, um cipó aqui, de mameleiro, e vou guardar, no dia que eu me encontrar com essas pessoas, que fica incentivando para ir agarrar, ouve na minha cabeça, mas vou sentar esse cipó nas canelas, de ficar parecido com a zebra, escuta o que eu estou falando, não estou brincando, não, estou falando a navera, estou falando a navera mesmo, tu é doido, rapaz, fede demais, rapaz, olha, lavei, parece que saiu mais um pouco, rapaz, parece, eu acho, eu acho, mas também aqui, de tanto shampoo, coloquei, de tanta hidratação, tanto condicionador, mas também o cabelo está mais fino, de que, de que, não sei nem o que eu vou dizer, rapaz, olha como ficou fino o cabelo, está fino, ai, 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 ele só está assim, ó, de tão fino que está aqui o cabelo, olha, 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 mas, rapaz, mas vou te contar uma coisa, mas me deu trabalho esse cabelo, me deu trabalho, mas está aqui, terminei, gente, lá vem tudo, escovei, está aqui bonito, está aqui, ó, maravilha, o senhor está bonitão aqui, cabelo, o cara vem, você teve, rapaz, agora, largar o ovo na minha cabeça, vocês aí, que vocês vão tudo me apanhar, e tem uma Jaquelina, rapaz, tem uma Jaquelina que tinha consentido, vai, pai, quebra ovo na cabeça da Fran, tu está bom de pagar o que tu está no dever, Jaquelina, tu não me pagou, tu disse que eu não corria, tu, Robson também falou que eu não corria, parecia uma pata que não corria, eu corri, não corri? Vocês pagaram aposta? Nenhum dos dois pagou aposta, nenhum dos dois pagou aposta, aí tinha o colega, vai, pai, quebra ovo na cabeça da Fran, vai, pai, mas, rapaz, mas agora, quando eu me sentar aqui nessa, sentar aqui para fazer live agora, rapaz, eu vou sentar, vou pegar um cinturão que eu tenho ali, bem de três dedos, assim, ó, três dedos, vou botar aqui perto de mim, o primeiro que falar em ovo aqui perto de mim, quem cai na lapada aqui vai ser pai, que está do lado, não estou dizendo para vocês, vocês, o que é que vocês vão dizer isso para eles, eu quero que vocês falem isso para eles, e vocês que vão apanhar vocês no lugar deles, mas, rapaz, então, vou botar mesmo aqui, ó, vou me sentar aqui, e vou botar um cinto de três dedos, bem aqui pertinho de mim, aqui, ó, o primeiro que falar em quebrar ovo na minha cabeça vai levar uma lapada, não estou dizendo a tu, Jaqueline, tu toma atento, Jaqueline, tu toma atento, Jaqueline, que eu não te digo nada, viu? Você fica andando de jirico por aí, caindo do jirico, caiu do jirico, andando de avião com a beia dentro, zoando nos seus ouvidos, você toma, coitado, Jaqueline, você tem que andar, sabe de quê? De bicicleta ou de pedra, não vai andar de avião, não, que no avião, tu anda lá, no avião, vai levando, é, é, é a beia dentro, para ir zoando nos seus ouvidos, tu vai montar no jirico, no jeguinho, para carregar, água, tu cai por cima da cabeça do jeque, como é que pode, Jaqueline, um negócio desse, mulher, toma atento, mulher, deixa que tá mandando pra ir quebrar a minha cabeça, Jaqueline, será que na hora eu tenho que voltar mais tu, Jaqueline, eu vou correr atrás tu até te pegar, vou pegar tu, Jaqueline, tu não tem jeito não, né, Jaqueline, tu fica incentivando, olha, a onda é você, para incentivar, a onda é você, o Robson, mas minha Afonso também não fica atrás não, o Afonso foi fuxicar para o pai, que eu ia pegar ele, a drolaje de limão, olha, eu combinando já com o canal das irmãs, com o Thelma, que nós íamos pegar, que eu ia botar laranja, misturado com o irmão, para ele pensar que era laranja, aí ele vai e diz para o pai, ele foi conversando nas orelhas do pai, o pai está sabendo, como é que eu vou pegar pai e nunca desse jeito, não tem como pegar não, filho de Deus, que o povo não deixa não, fica com nós ouvidos dele, contando nas conversas, e ele olha, chega assim, tem umas pessoas que contam para mim, Jaqueline, você não deixa eu ficar sem saber, mas rapaz, mas rapaz, isso vai dar um gangue, isso vai dar um disse-me-disse, isso vai dar chicoteada, isso vai dar tabesta nas orelhas do pai, isso vai dar no que falar rapaz, mas que eu vou botar aqui um cinto aqui ó, de três dedos, eu vou botar um cinto de três dedos aqui perto de mim, para quando falar em ovo, minha peia vai cobrir, a madeira vai deitar nos pinhaços de negro, de negro sair tombando para um lado e para outro rapaz, porque isso nem é coisa que se faça não rapaz, olha, está aqui, está limpinho, olha, olha, lá no fundo, lá no fundo tem um cheirinho de ovo ainda, lá no final do fundo, olha, lá no fundo do cabelo ainda tem um cheirinho do tanto de creme que eu lavei, o tanto de shampoo que eu lavei do cabelo, ainda lá no fundo, lá no final ainda tem um cheirinho, será isso, tem quem posta um negócio desse rapaz, tem, olha, vocês, 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 vocês curtem esse vídeo, vocês assistem, e prestem atenção no que eu estou falando, viu, prestem atenção, viu, a minha amiga mais doida para me ajudar também para pegar o pai, mas não tem jeito não, não tem jeito não rapaz, tu é doido rapaz, é desse jeito rapaz, o povo não deixa a gente sossegar, jamais deixar que uma hora a gente pega, não é verdade? Chama na pressão, mas olha, pai, tu escuta essa, hein, essa é para você, não é que tu sentar aqui perto de mim, que tu falar que vai pegar, opa, acabar a minha cabeça, eu vou quebrar três na tua, três ovo, tem o três ovo na tua cabeça e dá banho de água gelada para tu aprender da moda, para tu criar juízo, tu é desnatura, sem juízo, na cabeça, tu é liso, tu ainda fica correndo, porque tu não espera? Olha, um beijo para você, o cheiro do coração, agora eu vou terminar aqui, vou terminar aqui, dar mais um tabeta aqui e tchau, cheiro!